Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente de Mirim, Thomas Lodge Corrêa, em seu nome e os demais integrantes da mesa diretora, meus amigos colegas vereadores de Mirim, o público aqui presente, as pessoas que não acompanham pela TV Legislativa, além da internet. A todos, um bom dia. Hoje venho falar sobre a exclusão social, que é uma ação contrária à inclusão social, que se trata das diversas maneiras de incluir seres humanos, de que algum motivo são excluídos da sociedade. A exclusão social é provocada pelas diferenças de classe social, deficiência, idade, educação e preconceitos, sendo social e racial. Uma das exclusões sociais mais conhecidas é o bullying, utilizado para descrever atos de violência, sendo física e até psicológica. Como mencionei, uma das formas mais nocivas de exclusão social é a sobre deficiência. Várias pessoas especiais são excluídas da sociedade. De acordo com o Estatuto da Criança com Deficiência, é dever da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação e a qualidade da pessoa com deficiência. Nas escolas, os professores tentam ensinar aos alunos uma lição que a vida dificilmente ensina. Respeitar as diferenças. Este é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa. De acordo com o G1, do dia 19 de 8 de 16, os três melhores estados que contam com escolas acessíveis, as eficientes são Mato Grosso do Sul, com 54%, Goiás, com 43%, e Rio Grande do Sul, com 39%. As três piores são Pará, com 11%, e Amazonas, com apenas 7%. Apesar da realidade desses estados, temos algumas cidades que têm todas as escolas acessíveis, como Goiabeira, Galvão e Aurelândia. Em Blumenau, apenas 17,9% das escolas são acessíveis. Temos que garantir o acesso a quem tem alguma deficiência, seja ela visual, mental ou de qualquer outra natureza. Com licença, vereador. Eu gostaria de fazer uma parte. Eu concordo totalmente com você, porque, como eu mencionei também no meu discurso, as escolas não estão preparadas para pessoas com deficiência, encarando como se elas fossem diferentes, mas todos nós somos diferentes. Então, vamos lutar aqui na Câmara Mirim para que essas escolas, às vezes por algum problema de dinheiro ou por falta de alguma coisa, vamos tentar fazer que essa escola consiga ter essa rampa de acesso, essa rampa para o segundo andar. Vamos tentar juntos. Mas, parabéns pelo seu discurso. Muito obrigada. Agradeço pela parte. Concordo totalmente com você. Também gostaria de te parabenizar pela parte que você fez em seu discurso, que vai mencionar. E obrigado que você mencionou a minha escola. E eu concordo totalmente com você, porque isso não é só um problema social, mas também é uma falta de respeito com pessoas que têm deficiência. A parte concedida para a vereadora Mirim, esta é a Suzana Mertins. Gustavo, eu queria te parabenizar pelo seu discurso, pelo seu tema, porque eu acho que o primeiro passo para acabar com esse bullying, com esse desrespeito entre os estudantes, seria colocar, por exemplo, uma rampa de acesso para os eficientes e deixar a escola mais acessível para eles. E é como o Thomas falou, a gente precisa correr atrás disso. Então, eu acho que o seu discurso é de extrema importância aqui na Câmara Mirim e eu gostaria de te parabenizar. Obrigado. Vou usar um exemplo. A minha escola, a IBM Lourisita Bowman, que não tem uma rampa de acesso para portadores de necessidades, muitas vezes tendo que negar vaga, porque como ele ia subir as escadas para estudar? Teria que ser carregado, podendo assim se machucar. E pensando nisso, minha escola teve que negar vaga a ele. E, de acordo com o decreto presidencial da Lei nº 7.853, diz que os cadeirantes ou outros portadores de necessidades especiais têm que ter um acesso especial. Mas por que a minha escola não tem? Não é novidade que não só a minha escola não tem, mas também algumas escolas de Blumenau, Santa Catarina e até do Brasil. Pois, de acordo com o Censo Escolar de 2016, 25,6% das escolas do Brasil não são adaptadas. São adaptadas, desculpa. Também posso usar como exemplo um estudante que, após um acidente, perdeu não só com suas pernas, como também a sua escola, porque ela não era adaptada para ele. Esta, infelizmente, é a realidade de vários estudantes do Brasil. Vivemos em um mundo de marginalizados e excluídos, miséria e exploração, onde muitas vezes é o mundo capitalista que gera essa parcela de excluídos. Pois não é um aluno que tem que se adaptar à escola, mas sim à escola que deve estar preparada para receber cada aluno, seja ele com ou sem deficiência. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos vereadores, porque quem é responsável por fiscalizar e manter nossas escolas não está fazendo o seu trabalho. Com licença, eu dou mais um minuto para a finalização e mais 30 segundos por causa da parte. Sim, obrigado. Já vou finalizar. Para finalizar, desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Uma especial, a minha mãe, Fernanda Vessel, que nos assiste pela TVL. E lembrando que Dia das Mães não é só dia 14 de maio, mas sim todos os dias. Agradeço a todos pela atenção. Agradeço a todos.